Na meia, tirou uma coisa ali, uma proteção e já deixou no campo. D'Alessandro bate o escandeio, jogada por cima, pro Bolívar, é a rede! Gol! Do Internacional! Gol! Bolívar aos 17 minutos do primeiro tempo. O Inter conseguiu o terceiro escandeio do jogo. D'Alessandro bateu por cima, na cabeça, no cartão. Bolívar se apresentou, conseguiu o toque no canto do Wilson, pra vencer o goleiro do Figueira. E colocar na rede. Bolívar marca o primeiro gol dele no campeonato brasileiro, e o Inter está na frente. Bolívar! Internacional 1, Miguelense 0. Subiu bonita o Bolívar, Batista. É, e subiu sozinho, né, Marco? Falha da defesa do Figueirense, olha lá. Vamos ver essa tentativa aí, do Figueirense com o Fernandes. Aí o Guinha Azul apareceu no corte. O primeiro gol do Bolívar no campeonato brasileiro. O nono do Internacional. Tentativa do D'Alessandro pro Oscar, pro D'Alessandro, Daniel pede. D'Alessandro demorou, mas conseguiu um lindo toque pro Oscar. Wilson, é rede! Gol! 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 Do Internacional! Linda jogada da Alessandro Um toquinho por cima, um ganchinho pro Oscar Que virou e bateu Wilson ainda tocou na bola Mas o chute do Oscar morreu na rede no Figueira Aos 19 minutos no primeiro tempo Oscar marcando o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro E chamando o Alessandro pro abraço A assistência foi dele Estava há muito tempo pedindo a bola Aí o Guinha Azul Zé Roberto é pro pé direito, é pro Damião Cara a cara é rede Gol Do Internacional Leandro Damião faz a alegria da torcida colorada Troca de passos bonita Assistência perfeita pra Damião Na marca do pênalti Saída do goleiro Wilson Ele esperou o goleiro sair e colocou na rede Damião marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro E amplia a vantagem colorada em Porto Alegre A bola morreu na rede E lá ficou E o Damião saiu pro abraço Bolívar marcou o primeiro Oscar fez o segundo E Damião que já saiu Marcou o terceiro Olha o Juninho se complicando Ele perdeu o lance Olha o Gilberto O Ricardo Goulart Ele bate e é rede Gol Do Internacional Ricardo Goulart Na cara do gol Faz a alegria da torcida colorada 35 minutos de jogo Segundo tempo É o quarto gol do Internacional no jogo O primeiro de Ricardo Goulart No Campeonato Brasileiro O Gilberto ganhou o lance Assistência pro Ricardo Goulart Que evitou a chegada do Edson Silva E colocou na rede Depois recebeu o abraço carinhoso Do Gilberto e do Gleidson Pra chegar Muitas vezes Ou com mais perigo Dentro da área Essa é mais ou menos A leitura do jogo Que eu estou fazendo Que o Figueirense não chega Na área do Inter Vamos ver o Wellington Ney É pro pé esquerdo Ele finaliza na trave E é rede Gol Do Figueirense O Wellington Ney Marca o gol No Figueira Aos 43 Um chute No cantinho Cruzado Pé esquerdo Pra vencer o Muriel E marcar o primeiro gol Dele no Campeonato Brasileiro O Figueira desconta Com o Wellington Ney E aí E aí E aí E aí